Oi, eu sou Jenny, e também sou conhecida na minha cidade com uma garota que o noivo não apareceu no casamento. É isso mesmo, o pior pesadelo de qualquer noivo aconteceu comigo, e é um dia que eu nunca vou esquecer. Tudo começou quando encontrei o amor da minha vida, o Liam. Eu não sei você, mas eu sempre sonhei sobre o dia quando eu me casaria com a minha alma gêmea. Eu era loucamente apaixonada pelo Liam, e ele era meu melhor amigo em todos os sentidos. E é claro que depois de alguns anos eu estava ansiosa para casar com ele. O Liam, por outro lado, nunca me pedia em casamento. Ele nunca falava sobre o futuro, e quando eu falava sobre isso, ele mudava de assunto. Além disso, o Liam passava muito tempo no trabalho, o que era meio estranho, porque ele não precisava. Ele sempre dizia que já que trabalhava na empresa do pai dele, ele queria provar que ganhou sua posição por ser um bom trabalhador. Eu respeitava ele por isso, mas eu não conseguia mais continuar com ele assim. A gente mal se via, e doía porque eu amava muito ele. Até que um dia, eu me cansei. O Liam, obviamente, não estava pensando em se casar comigo, e ele me deixava sozinha quase a semana toda. Eu tinha que enfrentá-lo, e para ser honesta, eu pensei que o Liam não se importaria porque o nosso relacionamento estava morrendo aos poucos. Eu estava prestes a terminar com ele, mas o Liam implorou para eu não terminar. Ele disse que estava arrependido e queria fazer qualquer coisa para me ter assolado. Ele olhou nos meus olhos e disse, Eu realmente o amava, então concordei em ficar com ele se começássemos a planejar nosso futuro juntos. O Liam concordou, então ele começou a mudar e passava mais tempo comigo. Ele falava sobre casamento e prometeu me impedir em casamento no momento certo. Eu fiquei muito animada, mas não por muito tempo. As semanas se passaram e o Liam voltou aos seus antigos hábitos e começou a me ignorar. Eu sentia como se ele não fosse totalmente sincero comigo. Então eu tomei uma atitude e mandei uma mensagem para o Liam dizendo que a gente precisava conversar naquela noite. Quando eu cheguei em casa à noite, encontrei o Liam me esperando sorrindo. Ele disse que tinha uma surpresa para a gente e tirou do bolso duas passagens para Paris. Eu estava confusa, mas também feliz. Quer dizer, quem diria não para Paris? Durante a nossa viagem, Liam me levou num restaurante super chique e pediu para eu me arrumar toda. Nós nos sentamos numa mesa mais tranquila e olhamos o cardápio e tal. E aí o Liam ficou me encarando muito mais do que normalmente ele fazia. Perguntei por que ele estava me olhando assim. Ele não disse nada, só ficava olhando e sorrindo. Eu achei meio estranho. Então eu perguntei o que estava acontecendo. Eu não consigo pensar em outro lugar e hora melhor para te dar isso. Aí ele pegou uma caixinha de veludo vermelho e se ajoelhou. Lentamente ele abriu a caixa. Dentro tinha um anel de diamantes mais incrível do mundo. Era tão lindo e brilhante que eu quase gritei sim antes mesmo dele me perguntar. Eu tapei a minha boca com as mãos e fiquei sem fôlego. Finalmente! Eu nunca pensei que ficaria noiva do Liam. Ainda mais em Paris. Sim! Eu disse chorando enquanto colocava a aliança no meu dedo. Eu aceito! As pessoas ao nosso redor começaram a aplaudir e foi um momento maravilhoso. Noivo maravilhoso? Sim. Aliança linda? Sim. História de noivado perfeita? Sim. Só faltava a gente se casar. Se tudo tivesse acontecido como eu desejava. Então, no dia do nosso casamento, eu estava pronta, vestida de noiva e os convidados esperando e tudo estava maravilhoso. O noivo tinha sumido. Eu liguei para ele um zilhão de vezes e ele não atendia. Eu já estava à beira de um ataque de nervos. E aí eu esperei, esperei e pensei que ele ia chegar a qualquer momento. Em vez disso, eu via todos os convidados indo embora. Anthony, que era o padrinho e melhor amigo dele, também não tinha aparecido e ele deveria trazer o Liam. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu tinha certeza que o Liam nunca iria me deixar sozinha no altar assim. Liam me amava e queria ficar comigo. Todos os tipos de ideias malucas passaram pela minha cabeça. Deduzi que ele poderia ter sofrido algum acidente de carro ou que ele tinha ficado muito, muito doente. Ele teve uma emergência, eu pensei. No meu coração, o Liam estava em perigo. Nessa altura, eu parei de me preocupar com o casamento e dele não ter aparecido. Eu só queria saber se meu noivo estava bem e vivo. Corri até os pais dele e os dois pareciam extremamente chateados. Eu disse para eles que a gente tinha que ir até a delegacia relatar que o Liam estava desaparecido. Eles me olharam como se eu fosse maluca. Aparentemente, eles acreditavam que ele tinha escolhido não aparecer. Tentei em vão convencê-los a me ajudar. Então, eu decidi ir por conta própria. Voltei para o quarto e comecei a tirar o meu vestido de noiva para sair. Eu não conseguia acreditar que os pais do Liam não estavam preocupados. Eles deveriam ir comigo na delegacia. Eu não acreditava que eles estavam discutindo sobre o desperdício da festa em vez de procurar o seu filho. Eu estava prestes a ir para a delegacia com a minha irmã quando eu vi a mãe do Liam no celular. Naquela hora, eu estava com muita raiva. Eu fui em direção dela procurando briga. Eu queria que ela soubesse que ela era uma péssima mãe por não se preocupar com o filho dela e que ela deveria ter vergonha de si mesma. Só que quando eu estava prestes a abrir a minha boca, eu vi ela sussurrar a palavra Liam. Então, eu fiquei quieta. Fiquei atrás dela e ela nem percebeu. Você nos prometeu que você não voltaria mais dos seus antigos hábitos, ela disse. Essa menina gosta mesmo de você. Você não vê isso. Por que você fugiu com outra pessoa? Meu coração partiu. Fugiu com outra pessoa? Ele está me traindo. Como foi que ele teve tempo de conhecer outra mulher e se apaixonar por ela? Eu sou o seu primeiro amor. Eu nunca vi ele falando com outra mulher. Que loucura é essa? Eu não consegui mais me controlar. Antes que eu percebesse o que eu estava fazendo, eu peguei o celular da mão dela e eu vi o que o Liam estava dizendo. A sua mãe congelou na minha frente, como se ela soubesse que o que eu iria descobrir iria me deixar muito furiosa. Mas é amor verdadeiro, mãe. O Liam disse. Eu não posso continuar vivendo uma mentira e eu não quero me casar com alguém só porque você não quer que as pessoas saibam o meu segredo. Que segredo? Perguntei para o Liam com raiva. O Liam ficou em silêncio por alguns minutos e aí desligou. Eu estava completamente surtada. Então, olhei para a pessoa que seria minha sogra, chorando e perguntei. O que está acontecendo? E ela segurou a minha mão e disse que eu deveria ouvir isso do Liam. Do Liam? Ele nem queria falar comigo. Ele fugiu e agora sua mãe está me dizendo que eu deveria ouvir isso dele? Eu estava acabada. Eu só queria uma explicação. Ele me largou no nosso dia de casamento e ninguém achava que eu merecia alguma explicação. Minutos depois, o celular tocou e o nome do Liam apareceu na tela. Eu peguei o celular correndo e atendi. A voz do Liam estava tremendo. Jenny, eu sinto muito. Eu entendo que isso é muito difícil para você, mas a verdade é que eu fugi com o Anthony. O quê? Anthony? Isso não pode ser verdade. O Liam continuou se explicando, dizendo que Anthony era o amor da sua vida e que ele sentia muito que as coisas tinham terminado assim. Mas eu mal consegui ouvir o que ele disse. Eu levei um tempo para recuperar o fôlego e não conseguia acreditar em nada daquilo. Era demais para mim. Eu não queria ouvir as desculpas dele porque nada poderia justificar a situação que ele tinha me colocado. Eu desliguei o celular e comecei a procurar os meus pais enquanto eu não parava de chorar. Aí, quando eu encontrei, eu pedi que eles me levassem para casa. Minha irmã me abraçou e me levou para o carro. Esse foi um dos piores dias da minha vida, para dizer o mínimo. Mas hoje eu posso dizer que eu já superei. Eu conheci outra pessoa e seu nome é Jeremy. E estamos planejando nos casar em algum dia, mas não tão cedo. Dessa vez, eu não estou com pressa de casar. Quanto ao Liam, bem, nós nunca mais conversamos depois daquele dia. Ouvi dizer que ele se mudou para a Europa com Anthony e que eles estão casados e felizes. A verdade é que eu não tenho mais raiva dele. Eu sinceramente desejo que ele esteja bem. Descobrir que ele é gay foi mesmo um choque para mim. Mas eu não queria que ele passasse o resto da vida dele ao meu lado sendo infeliz. Mesmo descobrindo a verdade meio tarde, eu fico feliz que eu descobri. Acredito que foi melhor para nós dois. E aí Vamos lá.